Fala aí, meus amores, eu tô com vocês, eu sou Laysa Ruiz e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E, gente, seguinte, hoje eu tava aqui pensando em criar um Tinder, sim, gente, um Tinder, sim, gente, é isso mesmo que você ouviu. Eu quero muito criar um Tinder, mas não pra paquerar, assim, sabe? É pra conhecer pessoas pra amizade, mas, tipo assim, eu tô sem nada pra fazer, então eu quero muito criar um Tinder só pra ver a experiência como que é, eu quero ver como que é isso, tipo, eu nunca fiz isso, então eu quero ver como que é ter um Tinder, assim, sabe? Mas, gente, de verdade, não é pra ter outra pessoa pra querar, não é nada disso do tipo, então tire isso da cabeça, só quero zoar, assim, sabe? Mas, enfim, gente, eu vou criar um Tinder aqui, tô aqui em casa, eu tô sem nada pra fazer, então eu vou criar um Tinder e eu quero ver quanto tempo alguém percebe que eu criei um Tinder, tipo, eu não sei se o Vini vai perceber, se o Ador vai perceber, se o Danela vai perceber, qualquer pessoa, se o meu irmão perceber, vixe Maria, eu tô ferrada, mas espero que ele saiba que é uma brincadeira e estou só tirando o meu tédio. E é isso, gente, eu vou criar o Tinder aqui agora, eu acho que a Nath tá aqui em casa, vou pedir ajuda dela pra criar e eu quero muito, muito, muito quanto tempo que o Vini percebe que eu tô criando um Tinder, sabe? Eu quero que ele realmente perceba isso, é a coisa que é mais importante, eu quero ver ele com ciúmes, eu quero ver ele com ciúmes, eu quero que ele pensar, ai, só quero ver ele com ciúmes, isso que importa. Mas, enfim, vou criar o Tinder, bora. Gente, preciso falar com vocês, eu acho que minha mãe vai me matar, mas, é... Diga. Eu vou criar um Tinder. Eu? Eu vou criar um Tinder, porque eu preciso achar os novos contatinhos, porque a minha vida tá muito difícil, tô brincando, tô brincando. Nossa, eu vou ver um Tinder. Eu vou fazer ciúmes no Vini pra ver se ele percebe. E se ele não estiver lá? Não. Nossa, mas se o Vini estiver lá... E se ele estiver lá? Nossa, isso ia ser péssimo. E se ele chegar lá, ver você lá? Aonde? No Tinder? Essa é a minha intenção, eu quero ver o Vini com ciúmes. Isso que eu quero fazer. E você vai me ajudar nisso. Essa juventude é só pra agora. No Tinder, você tem menos de 18. Mas eu vou colocar 20 anos. 20 anos? Como é essa carinha? Ele põe 18, sei lá, 18. Não, mas... Ah, sei lá. Mas, Nath, você vai me ajudar nisso. Pode ser? Porque, tipo assim, eu não sei criar conta. Da Tinder, eu tava vendo o Tinder pra falar. Acho que tá loucada. Ah, você falou a mesma intenção. Foi a mesma intenção? Foi. Então, espero que dá certo, meu. Tá, eu vou acertar, então. Então, bora fazer esse Tinder. Nath, vem aqui. Levanta, 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 levanta. Mãe, levanta, levanta, levanta. Você vai ser a minha cameraman. É, meu Deus do céu. Vai, sempre, 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 sempre. Cara, sempre roda. Vou pegar o celular aqui. Mas roda, roda e cai no meu telefone. Sempre. Toda vez, vai, vamos. Vou criar aqui, pode ser? Gente, o Tinder já tá aqui. Eu vou criar a minha conta. E tô com medinho. Tá com medinho? Não, peraí. Por que a gente vai saber? Quem vai pensar disso? Eu até pensei nisso. Mas... A gente vai ganhar sorte. E aí, mas eu tô ajudando você ainda? É verdade. E se a gente vai lá também? Ai, você tá ferrada. Já vamos fazer uma busca. Ai, meu Leonardo, olha, já não vai mais aparecer no canal amanhã, né? Para de ser assim. Pô, por quê? Acho que é melhor a gente parar com esse vídeo, que vai saber, ó. Não, para, para. Vamos fazer. Se ele estiver no Tinder, você termina com ele. Pronto, acabou. Ah, tá. Tô brincando, é uma coisa chique. E se o Viní estiver com ele, você também termina e acabou. Ah, você não tem nada. Ah, tá. Tá, vamos começar aqui. Vamos criar o Tinder. E bora lá. Tem que criar a conta? É, né? É bom, né? Criar uma conta. É, vou criar. Colocar meu número e aí já eu volto. Agora eu já criei a minha conta. Agora eu vou decidir se eu quero homem ou mulher ou todos. O que você acha? Ah, você gosta do quê, Tita? Vai ser homem, né, gente? Homem. Homem. Já confirma. Confirma. Gente, eu juro que eu não sei mexer nisso. Ó, idade. Distância primeiro, Tita. É que eu quero tentar... Você vai ter que se baixar o Viní, né? Quero perto. É. Então vou colocar o Tita. Ela sabe tudo, hein? Ah, é porque eu não queria fazer de solteira. Era... Eu vou colocar uns 40. 40 o quê? Caí. Não é? Vai, você. Vai. Vai, coloquei. O que você tá procurando? Um relacionamento sério. Um relacionamento sério. Algo sério, mas... Vamos ver. Nada sério, mas depende. Eita, tá difícil aí, hein? É. Vai qualquer coisa. Eu acho que é esse. Nada sério, mas depende. Eu acho que é o nome das amizades. Novas amizades. Melhor, melhor. Então, ó... Vai com o Leonardo Beleu, eu falei pra ela, assim... É, eu coloquei aqui... É, eu coloquei aqui... Você estuda. Tá perguntando se você estuda? Eu vou colocar. Vamos lá, é. É, tá querendo muita informação, já. É, eu coloquei que eu tenho 20 anos, gente. 20 anos? O que você curte? Eu vou colocar umas quatro coisinhas da ótica. Vou colocar... Spotify. Você tem que parecer culta, é. Spotify. Tipo, agora você faz sua personalidade, né? Seu momento de ser estudada. Outra pessoa. É, rica, famosa. Entendi, entendi. Tá, vamos ver. Coloquei. Colocou um sorvetinho. Sorvete. Meu Deus, eu gosto de um sorvete. Gente, já coloquei uma fotinha aqui. Agora, bora colocar as outras. Meu, é muito difícil escolher foto, juro. É muito difícil. Mas coloquei essa aqui. Bora mais. Mas bem sutucas, né? Uhum. Meu Deus, Letícia. Olha, colocou até na Lamborghini, né? Olha a fotinha que eu coloquei. Nossa, quero ver o Léo. Se ele ver isso. Não, se ele ver, aí... Ele mata, aí lasca. Não, lasca, não. Como que ele vai falar que eu vi essa foto do Tinder? Nossa. Ah! Nossa, eu liguei essa foto aí. Não, tá, gente. Eu coloquei uma fotinha atual. A gente fez o Drift. Eu tirei uma foto no Drift. Coloquei essa foto no Drift. Que é o Vinitava nesse dia. Então ele vai saber que foi bem pertinho desse dia. Vou colocar mais uma foto e já chega. Porque ele já tem muita informação aqui, já. Tá bom. Essas foram as escolhidas. Porque eu não quero colocar mais uma foto, porque eu sou uma pessoa que não precisa me mostrar, entendeu? Diz que ela, colocando cinco fotos. Vai, próximo. É... O que vai ser agora? Vamos ver. O que é isso? Deixa eu ver, deixa eu ver. Então você é aqui. Então você é daqui? Sim. Sim. Aqui, ó. Vai pegar pessoas de perto aqui, entendeu? O que tá acontecendo, gente? Então, agora você vai começar, Letícia. Pera aqui. Como assim? Eu não sei. Você vai começar a escolher essa pessoa aqui, ó. Vai escolher se você quer ou o quê? Você vai no outro lado, no velho, no velho. Ai, que legal. Ó, tá vendo? Aí se você não quiser pra lá, vamos lá. Agora vai aparecer. Deixa eu ver. Tica, pelo amor de Deus. É que ela colocou 20 anos, ela vai aparecer. Ah, é verdade. Eu não tenho 20 anos. Você colocou uma faixa etária pra aparecer? Não. Agora tem 20 anos. Vai, vai passando. Será que Vina aparece aqui, gente? Nossa, eu quero muito deixar o Vinha. Nossa, eu só tenho um... Nossa, nem posso mostrar, hein? É, não, é melhor não mostrar, Letícia. Nossa, mas tem uns carinhos muito estranhos aqui. Como que errar, só tipo, não clicando aqui? Ah, é assim. Meu Deus, tem uns carinhos muito estranhos aqui. Eu tô... O que é isso? Você tá no For You, deixa eu ver. Esse é no For You? Ah, não. Perfil que achamos que você vai gostar. Tinha aparecendo uns carinhos aqui que não estão me agradando. Os caras têm mais de 20 anos. Não estão me agradando. É que eu acho que você não selecionou a faixa que você quer. É, é. Você tem que colocar, tipo, até quantos anos você quer. Vai ser um cara de 40 anos. É, né? Não coloca isso. Um cara com a idade do seu pai, aí. É, é. Olha, mas a pessoa vai falar isso. Meu Deus, vamos começar a olhar esse negócio direito. Mas, enfim, gente. Já criei aqui meu perfil. Quem quiser me chamar, tá aqui, tô brincando, gente. É brincadeira. Mas eu criei esse perfil aqui só pra o Vini me encontrar. Eu quero ver quanto tempo alguém me encontra nesse time, porque eu acho que você vai encontrar. Eu encontrei. O quê? Eu? É, foi que você... Ai, meu Deus. Foi bem rápido. Bem rápido. Liga pro Léo, liga pro Léo. Léo. Será que você... Será que você é irmã? Ou, fala que você criou junto comigo? Não, Léo, ela nunca pareia isso. Mas, ó, gente, criei, hein? E agora será que o Vini me encontra? E se os inscritos te encontram aí, você vai falar o quê? É fake, gente, é fake. É fake, gente, é uma brincadeira. Isso aqui é apenas uma brincadeira. É, porque você não tem 20 anos. Pelo amor de Deus, você não tem 20 anos. Eu tenho uma idade aqui que chegou na minha idade ainda. Mas, enfim, gente, tem isso. É, 20 anos é muito velha, né, filha? É, eu nunca acredito que tem 20 anos, tá vendo? Eu tenho rancor de gente que tem 20 anos. Tô brincando, gente. Ainda bem que eu já vou fazer 21, né? Eu já vou passar nessa fase dos 20. Ai, eu vou passar nessa fase dos 20. Tá ficando velha! Mas, enfim, gente, vou deixando esse vídeo por aqui. E aí, deixa eu pegar essa câmera aqui, mãe. Obrigada, obrigada, obrigada. Mas, gente, cria aqui o Tinder. Espero que dá tudo certo o meu plano. Mãe, se não dá tudo certo, eu vou ficar muito triste. Mas, ó, a gente tá aqui, bem aqui. E é isso, Nath. Deu tudo certo. É isso, agora esperar, né? Agora esperar. Então é isso, gente. Vou deixando a gente por aqui. Espero muito que tenham gostado. Deixa o like. E é isso. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.